Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Tudo temos que fazer para estar um passo à frente do coronavírus e este tem de ser um momento de união. Tudo tem de ser feito para salvarmos vidas. Esta é uma questão de vida ou de morte. Relatos dramáticos dos meus colegas médicos italianos chegam todos os dias. Chegaram ao ponto de publicar recomendações escritas a decidir como é que se decide quem vive e quem morre por falta de acesso a camas de cuidados intensivos. Leio-vos apenas duas recomendações para perceberem o que estamos a falar. Pode tornar-se necessário estabelecer um limite de idade para o acesso aos cuidados intensivos. Segundo a recomendação, além da idade, a presença de outras doenças precisa de ser avaliada. Tratamento relativamente curto em pessoas mais saudáveis pode demorar mais e consumir mais recursos no caso de doentes mais velhos e mais frágeis. É este o dilema diário que se vive a Itália. Escolher entre um homem com 50 anos com dois filhos ou uma mulher diabética com três filhos tem que se deixar morrer para permitir que o homem viva. Portugal não pode ser, objetivamente, outra Itália, por isso temos que dar todo o nosso apoio ao Governo para as medidas que tem que tomar, incluindo comprar todos os ventiladores possíveis neste momento no mercado, neste momento muito saturado de procura. Temos 1.400 camas com ventiladores, podemos ter 20 mil portugueses a precisarem de acesso de camas com ventiladores. Não podemos chegar ao ponto de ter que decidir quem vive e quem morre. Para isso temos de comprar os ventiladores e temos que testar o maior número de pessoas possíveis para sabermos quem está objetivamente infectado. Mais, neste momento de emergência, temos que garantir que todos os profissionais estão mobilizados e que têm que ter todo o equipamento de proteção individual. O Governo terá todo o nosso apoio para todas as medidas que precisar para fazer isto mesmo. Que se apele também aos estudantes universitários de medicina. Temos mais de 3 mil estudantes capacitados para apoiar as linhas telefónicas, para apoiar nos serviços de saúde, de enfermagem, de farmácia, os militares. Precisamos de todos. Estes médicos, estes enfermeiros, estes profissionais de saúde são os nossos heróis de vida moderna. Neste momento estão a ir para os hospitais, para os centros de saúde com medo. Com medo porque estão a enfrentar um inimigo desconhecido, com medo de infectar os seus familiares quando chegam a casa. Estão com medo, mas não deixam de ir. E por isso precisam. Contam connosco para encontrarmos todos os meios e temos que garantir que o Governo tem todos os meios para dar a resposta. Porque o Governo, o país, Portugal, está em estado de guerra contra o coronavírus. Este não é um tempo de avaliação política, este não é um tempo de debate entre partidos. Este é um momento para o PSD, para todos nós, nos unirmos. Temos que apoiar de forma clara e inequívoca todas as medidas difíceis que foram ontem à noite anunciadas pelo Governo e que terão que ser forçosamente anunciadas para darmos a resposta necessária perante um desafio sem precedentes na nossa história contemporânea. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a única vacina que temos contra o coronavírus é informação e conhecimento. O único tratamento que temos é adiar o mais possível o número máximo de casos. atrasar o coronavírus salva vidas, particularmente dos mais velhos, dos mais vulneráveis, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais, aqueles que tanto fizeram por todos nós, é o nosso dever agora de os salvar. Por isso deixo um sentido apelo a todos os portugueses. Cancelem tudo. Cancela a saída que tinha programada, fique em casa. Cancela a praia, fique em casa. Cancela a festa, cancela a conferência, cancela o casamento, o batizado, a festa de despedida de solteiro, cancela tudo. Cancela tudo, cancela tudo e fique em casa. Quando ficar em casa, está a atrasar o coronavírus. Ao ficar em casa, garante que há mais um médico, há mais um enfermeiro, há mais uma cama disponível para os nossos avós, para os nossos familiares mais velhos, para todos aqueles que precisarão de um hospital. Isto é muito simples, isto é muito importante. Cancela tudo e fique em casa, por aqueles que tanto fizeram por nós. Por Portugal, por todos nós, por favor, cancelem tudo. Fiquem em casa. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Obrigado.